Vamos começar de novo, né? Saudações, amigos! Eu sou o Lourenço Neto e eu toco o que o mundo é sua vez, o Jô. Certo, Jô? Certo. Nós estamos aqui no festival do Scar, do Jô Lisboa. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. E aí, sou bom. Todo mundo da República aqui. Uma casa que vibra muita arte, né? Você vê nas paredes, ideias, frases, desenhos. A galera fazendo ali as manifestações. Nós vamos cantar algumas canções aqui que falam sobre a vida. O nosso ponto de observação. Porque cada indivíduo observa a verdade de uma maneira. Eis que surge a força, o pequeno fragmento do dedo, do divino fez a criatura. E essa criatura passando por um período de aprendizado e observação se fez a consciência. Como consciência, ela pode manipular os átomos. Ela pode manipular a verdade. Ela pode escolher o que é certo e o que é errado. E não é só isso. A consciência é espírito. É uma entidade na carne. É o ser imortal que vem do espaço pra evoluir. Existem vários universos paralelos ao nosso. E dentro dessas realidades existem outras verdades. E só há um meio de comunicação entre os mundos. O nome desse mecanismo chama-se... Ondas Magnéticas. Agora, esse pequeno planeta isolado e maravilhoso, mais conhecido por um planeta azul, existem vários fragmentos do divino. Existe o lado da luz. Existe o desequilíbrio também. Escolha o lado. Existe o desequilíbrio também. Existe o desequilíbrio também. Após o sinal, diga o seu nome e o mundo da onde está falando. Ondas Magnéticas. Existe o desequilíbrio também. Existe o desequilíbrio também. Existe o desequilíbrio também. E ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, não parem, ondas magnéticas Com tanta onda magnética, solta por aí, um bom voado de fluido, captada através de mim e pega o espanto, quando eu vejo nos meus erros a solução dos meus desejos Ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas Fico recebendo os pensamentos frutificados, com os gestos dos irmãos, bem Cada pensamento é uma sentença, sentida como um reflexo no espelho, você que ganha Espelho, Espelho meu, Espelho, Espelho meu, quem é mais louco do que eu, você que ganhou Espelho meu, quem é mais louco do que eu, seve enanti meu, Espelho, Espelho meu, quem é mais louco do que eu Ondas magnéticas, existem! Ondas Magneticas, preparem-se! Ondas Magneticas Ondas Magneticas Ondas Magneticas Ondas Magneticas Voltais, magnéticas Voltais, magnéticas Voltais, magnéticas Existem voltais, magnéticas Voltais, magnéticas Não parem, ondas magnéticas Atenção, o aparelho móvel está desligado Por fora da área benéfica do universo No caso, o aparelho móvel é o ser humano Não parem Não parem, ondas magnéticas São várias formas de nós interpretarmos Sobre as nossas reações mentais E sobre como nós manifestamos Entre outras mentes que são os próximos, são os semelhantes Então de acordo com o nosso padrão de vibração Ou seja, o nosso comportamento mental É que determina muitas coisas dos nossos caminhos Da nossa trajetória Através da lei de ação e reação As ondas magnéticas falam sobre isso Agora aqui nós vamos cantar